Boa noite. A partir de hoje até a próxima segunda-feira, o programa Opinião Pernambuco apresenta uma série de entrevistas com os candidatos ao governo de Pernambuco. Nosso objetivo é fornecer elementos para que o eleitor possa escolher de forma segura e responsável aquele que governará o Estado nos próximos quatro anos. O dia de cada candidato foi escolhido por sorteio com a presença dos assessores das coligações. Os programas serão apresentados por mim, Valdir Oliveira, por Aimone Neto e Estela Mares. Também contaremos com a participação de jornalistas e professores convidados para a sessão de perguntas que terá uma hora de duração. Será um debate livre, sem rigor na contagem do tempo das respostas. De acordo com o sorteio, o primeiro candidato a participar é Armando Monteiro Neto, da coligação Pernambuco Vai Mais Longe. Ele já se encontra aqui em nossos estúdios. Boa noite, candidato. Boa noite, Valdir. Boa noite, Vandec. Boa noite, Ivan. Seja bem-vindo, candidato. É um prazer participar aqui. Também estão conosco neste programa o jornalista do Diário de Pernambuco, Vandec Santiago, e o jornalista e integrante do Centro Luiz Freire, Ivan Moraes Filho. Nós vamos, daqui a pouco, abrir também para a participação do público esse programa. Boa noite, Ivan. Boa noite. Boa noite, Vandec. Boa noite, Valdir. E precisamos começar esse debate falando um pouco sobre quem é hoje o nosso convidado. Então, Armando Monteiro Neto, ele começou sua vida política em 1990, tendo inicialmente se filiado ao PSDB e posteriormente ao PMDB. Desde 2013, pertence aos quadros do Partido Trabalhista Brasileiro, PTB. Tem no currículo três mandatos de deputado federal por Pernambuco. É senador desde 2011 e, no momento, licenciado para concorrer ao cargo de governador. Além de político, Armando Monteiro também se destacou como presidente da FIEP, Federação da Indústria de Pernambuco, por quatro mandatos consecutivos e presidente da Confederação Nacional da Indústria de 2002 a 2010. Bem, candidato, parece inevitável a gente começar um debate que tem uma duração de humor sem fazer uma referência já direta ao momento que as candidaturas estão vivendo. E quando a gente fala desse momento, a gente faz uma alusão de imediato também às pesquisas eleitorais. E, assim, o senhor começa essa campanha numa posição bastante favorável e, no andar dessa campanha, a gente começa a perceber números bem diferentes daqueles que foram apresentados lá no início, com o seu opositor, ele disparando nas pesquisas. Aí, eu queria saber do senhor. As pesquisas, elas, de fato, refletem o sentimento do leitor? O senhor defende essa tese? O senhor confia nas pesquisas? Elas são sempre verdadeiras? É o que estaria acontecendo? Será que a herança política de Eduardo Campos estaria, de alguma forma, influenciando, interferindo em tudo isso que está acontecendo? Olha, Valdir, nós temos uma posição que nos parece muito positiva, que é a da manutenção da liderança, em que pese todos os acontecimentos que marcaram a vida política do Estado nessas últimas semanas. E nós temos que levar em conta que foram acontecimentos de uma dimensão e de um impacto emocional raramente experimentados em Pernambuco e no Brasil. E por que raramente? Primeiro, a circunstância da tragédia. Segundo, uma cobertura da mídia intensa nos últimos dias. E eu não posso deixar de dizer em que, pese a consternação que todos nós pernambucanos compartilhamos, houve em alguns momentos, por assim dizer, em todos aqueles atos que se seguiram, da parte de algumas pessoas, até uma tentativa de utilizar esses atos politicamente. Isso, essa comoção provocou, num primeiro momento, um impacto nesse quadro. Ou seja, as pessoas, de repente, associaram de forma mais efetiva a figura do candidato adversário a Eduardo. Mas a ascensão do adversário e a queda nos seus números, ela não se registrou apenas naquele momento em que o país estava mobilizado para o velório, para o sepultamento do governador. Não apenas naquele momento. A última pesquisa do Ibope, por exemplo, que já é mais recente, já é posterior, ela já é de 23 a 25, os números, eles aparecem e ainda... Mas, Valdir, o efeito da comoção não se dá num momento apenas. Isso é algo que vai criando, por assim dizer, um efeito de corrente, de contaminação, que vai sendo também amplificado na medida em que o programa eleitoral se inicia, a propaganda eleitoral na televisão, no último dia 19. O evento ocorreu no dia 13, no dia 19 inicia-se a propaganda no horário de TV e a propaganda, de forma muito clara, ela também faz, de forma muito forte, esse quadro, ela também repercute esse quadro de homenagens póstumas e sempre sublinhando o legado, a figura do governador Eduardo Campos. Portanto, não é um efeito que tivesse que se esgotar imediatamente. É algo que nós ainda estamos, de algum modo, experimentando. Como você falou do IBOP, eu queria lembrar que, na margem, a pesquisa do IBOP, na margem de erro que a própria pesquisa admite, nós poderíamos estar com 41 pontos e o candidato adversário, por essa mesma margem de erro, poderia estar na faixa de 25 a 26 pontos percentuais. Portanto, manter-se num patamar de 40%, depois de tudo isso que ocorreu, desse turbilhão de emoções que estão e que tiveram, evidentemente, esse poder de vincular mais fortemente a figura do governador ao candidato, isso repercute. Agora, se você me permitir, para concluir... Rapidinho, para a gente poder contemplar mais questões dentro desse debate. Pois não. Eu queria, só para concluir, dizer o seguinte, que há o impacto da emoção no primeiro instante. E, no segundo instante, as pessoas tendem a fazer uma reflexão sobre o futuro. Ou seja, o legado não governa. O legado é algo que nós partilhamos todos, na medida em que há um reconhecimento à figura pública, aos atributos que, indiscutivelmente, você pode associar à figura de Eduardo. Mas, agora, nós temos que olhar para a frente. Certo, candidato. Vamos, então, passar a palavra aqui para Vandeck ou Ivan. Candidato, o senhor acha, então, que houve uma exploração política dessa tragédia e, havendo, isso é uma coisa condenável, na sua opinião? Eu acho que essa questão esteve presente em muitos momentos, em todos aqueles atos que foram assistidos, da parte de alguns, naturalmente, o uso de cores, a forma como estavam associados, palavras de ordem que eram, a todo momento, percebidas, etc. Portanto, houve, sim, algo em todos aqueles eventos que nós pudemos identificar fora de um padrão que seria o padrão mais próximo da experiência comum de como você homenageia e as pessoas queridas, as pessoas mortas. Portanto, houve, sim, um caráter político que ficou nitidamente associado às homenagens e isso, evidentemente, terminou produzindo um pouco esse quadro. Eu acho que o importante agora é verificar se isso vai decantar, porque o voto não é um voto de homenagens. O voto de homenagem, ele tem esse caráter mais emocional, mas, a meu ver, o voto é algo mais reflexivo, no sentido de você poder fazer uma avaliação dos perfis dos candidatos e você olhar para a frente. Ou seja, o Estado tem desafios que são muito grandes e que nós temos que olhar para o futuro na perspectiva de encaminhar a solução para esses problemas que nos desafiam. Senador, campanha política, campanha eleitoral no Brasil é uma coisa muito cabulosa. Primeiro que ela é muito pouco democrática, você precisa de muito dinheiro para poder concorrer à altura dos outros candidatos. Sem dinheiro, ninguém ganha eleição nenhuma, nem para vereador, nem para nada. Eu dei uma olhadinha na sua primeira pressão de contas, só do bolso o senhor botou 3 milhões de reais. Então, imagine a pessoa botar 3 milhões de reais só do bolso. Aí o senhor tem um apoiozinho lá dos 100 mil da empresa da agricultura, outros 100 mil de uma empresa lá de swap, ou seja, é difícil. O senhor não acha que a legislatura tem se empenhado pouco em mudar esse quadro, em tornar as eleições mais democráticas? O senhor não acha que a reforma política está atrasada? O que o senhor acha da proposta de plebiscito exclusivo para a Constituinte para a reforma política que está sendo lançada essa semana aqui no Brasil, por exemplo? Veja, eu entendo que as campanhas no Brasil realmente ficaram muito caras. Há uma série de coisas nas campanhas, tanto no que diz respeito à questão da produção dos programas eleitorais, como o padrão de propaganda que está associada às campanhas, que elevaram extraordinariamente o custo das campanhas. E há uma discussão sobre a questão do financiamento das campanhas. Há quem defenda o financiamento público exclusivo. Eu tenho uma avaliação de que isso seria, de algum modo, ou poderia desencadear uma situação indesejável, que é a de você ter o mínimo que o financiamento público asseguraria, mas, através de fontes não oficiais, alguns candidatos continuariam a ter o financiamento privado. Senhor Andúcio, me perdoe. Isso é o que o senhor está dizendo ao Caixa 2. Isso a gente sabe que existe. A possibilidade de ter um financiamento privado não acabou com o Caixa 2. Veja, eu quero lhe dizer que, em grande medida, sim. A experiência mais recente demonstra que a grande maioria das empresas, e diante das circunstâncias presentes, elas fazem e preferem fazer a doação legal, oficial. Portanto, na hora que... A empresa não doa, a empresa investe. Olha, eu não considero que as empresas que doaram a minha campanha, eu estabeleço uma relação de contraprestação direta. O senhor teve 3 milhões para botar no bolso, então a sua situação é diferente para Deus os candidatos. Não, você está falando dessa eleição. Sim. Eu estou falando das eleições. Historicamente. Eu estou disputando a quarta eleição. E a primeira eleição em que eu coloco recursos próprios foi essa. E você me dá a oportunidade de explicar. O fluxo de entrada da campanha foi retardado esse ano para todos. Então, os ingressos dos financiamentos só começaram a ocorrer a partir de agosto. Mas as minhas obrigações assumidas em contrato tinham data certa. Para honrar as obrigações, eu tive que utilizar recursos próprios. Naturalmente, recursos declarados, recursos de fontes, recursos que estão no imposto de renda. Portanto, é uma circunstância que decorreu do fato de eu ter assumido obrigações que eu teria que honrar, de qualquer forma. Candidato. Mas você falou sobre reforma política e nós, ao final, não completamos. Mas eu gostaria, se o Valdir permitir, eu gostaria muito que o senhor falasse desse tema, porque na visão de muita gente da sociedade civil, esse é um tema fundamental para se resolver o problema da legitimidade do poder no Brasil. Eu acho que é um tema que está presente na discussão. Eu defendo um tipo de financiamento misto, que leve em conta um mínimo de financiamento para que aquelas pessoas que não têm condições de se financiar possam garantir, pelo menos, o atendimento das necessidades mínimas que são inerentes à eleição. Mas eu não vedaria a possibilidade de financiamento privado pela razão de que nós iríamos estimular práticas que, a meu ver, devem estar superadas, tendo em vista o requisito da transparência nas contribuições. Agora, o que se discute hoje é a limitação das contribuições. Você poderia fazê-las obrigatoriamente aos partidos e criar, ou a um fundo partidário que pudesse distribuir esses recursos privados dentro de critérios que fossem estabelecidos. É, candidato. Por outro lado, há também uma tendência, sobretudo em algumas sociedades mais desenvolvidas, de garantir uma maior participação de financiamento de pessoas físicas, em detrimento das pessoas jurídicas. Candidato, é claro que a gente não vai conseguir, dentro de um programa de uma hora, e é uma hora, bem diferente daqueles outros que só são dez minutos, mas esgotar em profundidade todos os temas. Mas o importante é que a gente possa dar uma passada por algumas questões que realmente chamem a atenção ou despertem o interesse do nosso público, do nosso eleitor. O senhor, historicamente, travou-se no Brasil uma luta ideológica entre patrões e empregados. Os empregados quase sempre acusando os patrões de conchavos, de alianças, de coligações com a classe política e tirando o privilégio por essa proximidade. E o senhor vem de uma... traz no seu DNA uma herança de empresário. De empresário foi presidente da FIEP, como a gente pôde colocar aqui na abertura, e também da Confederação Nacional da Indústria. Hoje o senhor acredita que representa o que neste momento? Inclusive, essa dubiedade que surgiu pelo fato de que a coligação Pernambuco, vai mais longe, estava trazendo um candidato que descendia do ambiente dos empresários, criou uma certa, inclusive, um certo afastamento de alguns políticos que seriam, tradicionalmente, políticos que deveriam estar ao lado de João Paulo, ao lado de Dilma, e, no entanto, se afastaram. Veja, eu tenho uma opinião distinta da sua. Eu não percebo afastamentos no nosso campo. Pelo contrário, eu quero dar um testemunho da integração e da participação dos companheiros do PT. A deputada Luciana Santos, por exemplo, ela está apoiando o candidato Paulo Câmara. Essa é outra circunstância. Luciana Santos, por uma circunstância do PCdoB de Pernambuco, que estava vinculado ao governo Eduardo Campos desde o início, ocupando secretarias. O PCdoB ficou no governo Eduardo e, consequentemente, ficou na aliança de Eduardo. Mas, no plano nacional, se vincula a Dilma. Nada tem em relação à minha candidatura. A opção do PCdoB pela aliança eduardista, ela foi feita há muito tempo, antes da minha candidatura. É bom lembrar que o companheiro Luciano Siqueira, que é um quadro, é um expoente do PCdoB em Pernambuco, foi candidato a vice-prefeito na chapa com o companheiro Geraldo Júlio. Aliás, eu apoiei ambos. Portanto, essa opção do PCdoB nada tem a ver com a minha candidatura, que veio a ser definida depois. A opção do PCdoB se coloca na perspectiva de que eles integravam o governo de Eduardo durante todos os sete anos e permaneceram nessa aliança. Então, só para fechar aqui, até porque a gente vai precisar chamar um intervalo... Isso tem referência à minha origem. Eu me honro muito da minha origem, porque eu sou de uma terceira geração de empreendedores aqui do Estado que trabalharam, que fizeram um processo de construção e de empreendedorismo no Estado, sempre pelo trabalho. Meu avô morreu aos 90 anos trabalhando. Meu pai trabalha diariamente aos 89 anos e experimentamos períodos de muita prosperidade e de muitas dificuldades que são inerentes à atividade empresarial, porque a atividade empresarial é uma atividade de risco. E acho que o Brasil avançou nos últimos anos exatamente porque alguns preconceitos foram vencidos, na perspectiva de que não se avança sem construir alianças. Certo. Candidato, desculpa interrompê-lo, mas a gente precisa chamar o intervalo e a gente volta daqui a dois minutos. Muito bem. Obrigado. 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 Estamos de volta com o Opinião Pernambuco, especial Eleições. Hoje conversamos com o candidato ao governo de Pernambuco, Armando Monteiro Neto, da coligação Pernambuco Vai Mais Longe. Também participam, como entrevistadores, o jornalista Vandeck Santiago, do Diário de Pernambuco, e o jornalista Ivan Moraes Filho, integrante do Centro Luiz Freire. Bem, acho que o Vandeck agora precisa retomar. Eu vou lhe fazer uma pergunta que é de interesse pessoal e eu suponho também de interesse de muitos pais pobres que querem ver equipamentos capazes de aprimorar a formação dos seus filhos. Que é o seguinte, eu gostaria de saber qual é o programa, qual é a proposta que o senhor tem para as bibliotecas públicas e que modelo de biblioteca pública o senhor idealiza para o estado de Pernambuco? Quando é que eu considero essa proposta ou essa questão das bibliotecas uma coisa da maior importância? Tanto que, vendo, por exemplo, essa coisa, a meu ver, questionável de destinar recursos públicos para shows, eu me pergunto o quanto o estado ganharia se nós vinculássemos a aplicação desses recursos à construção de equipamentos nos municípios, como bibliotecas ou mesmo teatros, se pudéssemos ter uma pactuação entre o executivo e o legislativo, que de resto tem hoje uma autonomia que exercita no limite ao ponto de destinar recursos para os shows, mas uma pactuação que resultasse na possibilidade de nós investirmos na implantação de equipamentos como bibliotecas e teatros nos municípios. Eu acho isso da maior importância. E as bibliotecas, eu falo com a autoridade de quem criou na CNI um amplo programa de criação de bibliotecas, sendo 35 em Pernambuco, que são as bibliotecas da indústria, que estão disseminadas aí em vários municípios de Pernambuco. Eu acho que é algo da maior importância você poder fazer, disseminar, criar o hábito de leitura, estimular desde o início do processo de formação a coisa lúdica, o livro, o espaço também digital, porque você teria que já no ambiente digital desenvolver, poder fazer o desenvolvimento das crianças e ter um número mínimo de títulos que pudessem estar ligados à ideia do próprio processo de formação. Então, o senhor está dizendo que, se for eleito, o senhor vai trabalhar para que esse dinheiro que é utilizado na promoção de shows, em época de festa, seja pactuado para ser destinado à construção de bibliotecas. Para fazer uma proposta ao poder legislativo, no sentido de que os recursos sejam destinados prioritariamente para equipamentos como bibliotecas e teatros. Senador, eu vou fazer uma pergunta agora, dificilmente o senhor vai ouvir de novo nessas eleições, porque ela não costuma fazer parte do debate político, infelizmente. Ela é sobre o direito à comunicação. O estado de Pernambuco, na última gestão, a maior parte dela o senhor foi o apoiador, gasta em torno de 70 a 100 milhões de reais por ano com propaganda. Esse dinheiro é investido na mídia tradicional, nas empresas comerciais, muito pouco disso vem para a TVU, por exemplo. E é assim que o governo tem gastado dinheiro com publicidade todos os anos. Esse ano foi 100 milhões, ano passado foi quase isso, em 2011 foi 77 milhões, é mais ou menos essa quantidade, de 77 a 100. Enquanto a gente tem uma TV Pernambuco que até hoje não tem orçamento garantido para este ano em que nós estamos. É uma TV que está sucateada, sem equipamento, sem pessoal, sem pegar direito na maioria dos lugares. Num governo do senhor, isso seria diferente? Olha, primeiro eu quero dizer algo conceitual. Eu acho que há espaço para a TV pública, na minha avaliação, dentro da perspectiva da democratização dos meios de comunicação, por reconhecer que há sim uma presença tão esmagadora e avassaladora de alguns grupos na área de comunicação, que isso de alguma maneira fere ou atinge um conceito de maior democratização dos meios. Então, você podendo ter nesse sistema a presença de uma TV pública para cumprir um papel, sobretudo na divulgação de ações e conteúdos... Desculpe, senador, eu preciso que o senhor fosse mais objetivo. Nós temos um problema claro posto. Bom, a questão do orçamento... O senhor tem aí seus 80 milhões, 100 milhões para trabalhar. Vai dividir melhor esse negócio ou vai ficar tudo com a privada? Veja, eu não posso fazer também algo que representasse aqui uma posição demagógica, dizer, eu vou colocar o recurso da mídia numa TV que tem baixa audiência. Mas se ela não tiver dinheiro, ela jamais terá outra audiência. Já jamais terá. Mas eu acho o seguinte, que é possível sim estabelecer um processo em que você define um orçamento para a TV e que a partir daí você encontre a forma de fazê-lo. Por exemplo, quando a gente destina recursos para o Fundo de Cultura de Pernambuco, há muita coisa que vai para a área audiovisual. 33 milhões. 33 milhões vai para a área audiovisual. Então, ora... Um terço do que vai para a mídia privada. Um terço do que vai para a mídia privada. Então, ora, se você tem uma TV no Estado que poderia estar divulgando... E me ocorre ainda imaginar que mesmo esses recursos que estão indo para áreas de questionável prioridade e importância, que você pudesse também associar alguma coisa à manutenção e à sustentação dessa TV pública, porque ela teria claramente um compromisso também de divulgar a cultura de Pernambuco, que é multifacetada, que tem peculiaridades regionais e que você teria uma janela, um espaço para fazer essa divulgação. Candidato... Pernambuco, na sua gestão, não vai sofrer com dois milhãozinhos, três milhãozinhos por ano. Eu garanto que a TV pública, na minha gestão, nós vamos também procurar convênios. Você sabe que a Ancine, há recursos federais que, via convênio, podem também ser melhor, podem ser ampliados. Em suma, eu tenho um compromisso com a manutenção e, evidentemente, um orçamento razoável para a manutenção dessa TV estatal. Candidato, a base de transformação da sociedade, sem dúvida nenhuma, é a educação. Isso aí, se você fizer um levantamento, eu acredito que quase todo mundo vai concordar com isso. No entanto, o problema da educação ainda é muito grave no nosso país. Pernambuco não fica fora disso. A gente tem professores com salários que alguns chegam a, inclusive, dizer que acham que hoje o salário do professor, por conta desse quiz, é um salário decente. Eu, particularmente, acho que é um salário vergonhoso. Tem problema nas escolas. As escolas, em tempo integral, são apenas uma pequena mostra do que se pode fazer para melhorar a educação, mas não representam. A grande maioria, eu acho que 99% das escolas, elas são escolas com problemas gravíssimos. O que é, de fato, que o senhor pretende fazer para melhorar a educação e, particularmente, para melhorar a condição salarial desse professor? Veja, primeira constatação. Nós precisamos elevar o desempenho pela base. Então, a questão é o ensino fundamental. O ensino fundamental está praticamente definido como municipalizado. E aí vem a primeira questão. Que suporte o Estado pode oferecer aos municípios para elevar, na base, o desempenho do ensino fundamental em Pernambuco, que é muito mal avaliado hoje, segundo a avaliação do IDEB. Pernambuco tem uma posição que, de certa forma, nos constrange. É o 18º nos anos iniciais do ensino fundamental e 22º nos anos finais do ensino fundamental. Então, não há solução senão um modelo mais cooperativo entre o Estado e os municípios. Como? Oferecendo suporte técnico-pedagógico àqueles municípios que hoje apresentam péssimo desempenho. Isso vai desde o próprio modelo de gestão pedagógica. Isso alcança a ideia de uma matriz curricular, ou de uma matriz curricular única, que é uma experiência já adotada, e de um conjunto inteligente de incentivos para que os municípios apresentem melhor desempenho na educação. Por exemplo, usar a cota parte do ICMS para premiar os municípios que apresentarem melhor desempenho na educação. Então, nós queremos criar, por assim dizer, o padrão pernambucano de educação. Acho que isso é possível. Há experiências no Nordeste que apontam que isso é possível. Exemplo, o Estado do Ceará, nos últimos dez anos, deu uma virada na educação. O Ceará tem hoje a sétima posição no ranking nacional no ensino fundamental. E, no ensino médio, nós temos também um imenso desafio. Há muita evasão do primeiro nível para o nível médio e há uma necessidade de conectar o ensino médio ao ensino técnico. Porque, no Brasil, o ensino médio é uma etapa de passagem, porque aqui se criou essa cultura do diploma superior, da valorização do diploma superior. Quando, em muitos países, o ensino médio pode ser um ensino terminativo, na medida em que, conectado com o ensino técnico, você possa adquirir as condições e desenvolver competências para poder se inserir no mercado de trabalho e ter uma vida. Então, Pernambuco tem um grande desafio na educação. Só para fechar essa questão, o seu adversário que está... Não falamos da remuneração. É, pois é. Ele está apresentando números. Ele diz, eu vou remunerar o professor com quatro mil reais, se ele for de escola de referência ou se for de escola em tempo integral. O senhor teria números também para apresentar para o professor? Eu acho que essa proposta é, no mínimo, demagógica. No mínimo. Por quê? Porque, se ele foi secretário de Administração e da Fazenda, num período em que a receita do Estado cresceu extraordinariamente. Por quê? Porque a economia do Estado cresceu bastante. Para você ter uma ideia, de 2009 a 2013, a receita do Estado cresceu 78%. Se, nesse momento em que o Estado teve um grande espaço fiscal, ele não fez e nem o governo fez, como é que agora ele pode sair dizendo que vai dar quatro mil reais a um professor? Isso significa mais do que dobrar o salário atual. A senhora acha que é possível chegar a quanto? Eu acho que é perfeitamente possível estabelecer um plano de cargo e carreira bem estruturado, de modo a garantir que o professor possa chegar, num período de quatro anos, a um salário que corresponda, no mínimo, a 70% maior do que ele tem hoje. Isso é possível fazer, construir isso. E nós precisamos fazer isso. Candidato, que proposta o senhor tem para os funcionários terceirizados do governo? O senhor pretende substituí-los por outros funcionários mediante concurso ou o senhor vai ficar com essa mesma política do governo atual? Não, eu acho que nós temos que fazer sempre, e dependendo sobretudo das funções, prestigiar o concurso público. Eu acho que nós temos que fazer contratação olhando um plano de carreira no setor público, carreiras estruturadas e, consequentemente, valorizando o concurso público. Isso é fundamental. E acho que o uso da terceirização não pode se dar de forma tão intensa como tem acontecido. Eu acho que a terceirização, ela pode ser adotada para o atendimento de determinadas demandas que estão associadas, inclusive, ao desenvolvimento de alguns programas em que você dá uma ênfase em alguma circunstância, mas não alcançando os níveis que a terceirização alcançou aqui no Estado, por exemplo. Como o senhor diz intensa, quer dizer, ela estaria o dobro do que seria necessário? Eu acho que hoje, segundo a minha avaliação, a gente tem aí pelo menos 50% hoje, além do que seria razoável, eu acho. E esse pessoal seria afastado? Aí nós teríamos aí que fazer uma avaliação. Na medida em que fizéssemos o concurso para algumas funções, naturalmente que aí nós teríamos um efeito, ao final, positivo do ponto de vista das carreiras. Agora, isso pode implicar em liberar, eventualmente, alguns vínculos através da terceirização. Senador, essa última gestão do governador Eduardo, ela abordou um pouco nas questões dos direitos das mulheres, não tanto quanto a maioria do movimento feminista queria. A gente ainda tem pouca delegacia, o pessoal está pouco preparado, existe uma atividade muito fraca no que diz respeito ao combate à violência contra a mulher, mas a Secretaria da Mulher ganhou um destaque importante nesse governo. Como é que seriam essas políticas em uma possível gestão do senhor? Eu acho que a prioridade, ela está mais... Tem gente achando até que o senhor vai acabar com a Secretaria da Mulher. Veja, isso podem achar muita coisa, mas eu costumo dizer que a prioridade está mais no orçamento do que no organograma. Sim. Às vezes, quando se coloca a prioridade no organograma, você termina por criar uma falsa expectativa de priorização. Você coloca, dá status à Secretaria, mas não dá recursos nem orçamento. Para mim, a prioridade está no orçamento. Vai acabar a Secretaria? Não, não vou acabar a Secretaria, mas eu estou dizendo que não é só estar no organograma, é estar no orçamento e definir o que é que se tem que fazer. Você citou aí, não tem delegacia da mulher no interior. Em Suape, por exemplo, a violência sexual aumentou 300%. E, aliás, você me dá a oportunidade de dizer que o Pacto pela Vida não valorizou algumas outras espécies de delito que cresceram muito em Pernambuco. O estupro, por exemplo, os crimes violentos contra o patrimônio, tudo isso cresceu muito. E o Pacto pela Vida focou apenas os homicídios, que é muito importante, é o principal bem à vida. Mas nós temos que ter metas de redução da criminalidade para todas as áreas. E respeito à violência contra a mulher? Qual o foco principal? É verdade. Inclusive, as delegacias, eu acho que o aparato do sistema policial tem que ter um olhar permanente sobre essa área. É evidente que nós temos questões que remetem à própria cultura, essa cultura, o machismo que está impregnado na sociedade, a violência que está associada a essa relação machista que predomina, mas é preciso uma ação que repressiva, que desestimule, em alguns casos, que encoraje as denúncias, porque há também muita subnotificação na questão da mulher. Nós precisamos fazer mais um intervalo e você fica aí esperando que a gente volta daqui a dois minutos. Até já. Tchau. 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 Estamos de volta com o Opinião Pernambuco, especial eleições. Hoje, conversando com o candidato ao governo de Pernambuco, Armando Monteiro Neto, da coligação Pernambuco Vai Mais Longe. Também participam, como entrevistadores, o jornalista Vandeck Santiago do Diário de Pernambuco e o jornalista Ivan Moraes Filho, integrante do Centro Luiz Freire. E já temos aqui algumas participações do nosso público. O Marcelo Carneiro, do Distintio Novo, ele diz, gostaria de parabenizar o candidato Armando Monteiro pela serenidade e segurança demonstrada ao responder cada uma das perguntas. Já a Adriana Miranda, ela fala, gostaria de saber do candidato Armando Monteiro qual sua posição em relação aos crimes de maus tratos contra animais e se no seu plano de governo existirão políticas públicas visando a proteção dos animais, especialmente no que diz respeito ao controle populacional de cães e gatos, importante demanda social e essencial para a saúde pública. Eu entendo que nós precisamos ter políticas nessa área e acho que o padrão civilizatório também se mede pela relação que se estabelece com os animais. É preciso tratá-los, é preciso ter uma relação diferente. E acho que nós temos que desenvolver ações e políticas públicas voltadas para essa área, que devem combinar um elemento educativo, eu acho que esse é um elemento muito importante nessa agenda, de educar para que o trato com os animais se dê num outro padrão. Há coisas que estão incorporadas aos hábitos de jogos, de uma série de pessoas que se divertem de forma muito violenta em relação aos animais. Há práticas esportivas que consagram os maus tratos aos animais. Então, é algo que está muito arraigado a elementos da nossa cultura que nós precisamos vencer. Mas a resposta é, nós teremos sim políticas públicas voltadas para um processo que combine educação e uma ação de maior vigilância e acompanhamento de certas práticas que hoje são. Mesmo à margem da lei, são consentidas. O Carlos Rocha, de Vitória de Santo Antão, o senhor atuará com austeridade quanto aos vícios relativos à folha de pagamento do Estado? Sem dúvida. Eu acho que vício em relação à folha de pagamento, leia-se, fraude. Isso significa desvio de recursos públicos. Isso significa corrupção, de alguma forma. Então, nós não podemos admitir que não haja absoluto rigor nesse processo. Candidato, não só em Pernambuco, no país inteiro, o desenvolvimento costuma localizar-se ali na capital e em algumas cidades mais ou menos próximas. Eu sei que isso é uma demanda que interessa muito mais ao governo federal pelas condições de fazer as obras necessárias e também porque as empresas não deixam de investir mais longe porque sejam más. Mas sim porque você tem dificuldade para distribuir sua mercadoria e tal. Então, o que é que um governo do Estado pode fazer concretamente em Pernambuco para que, por exemplo, o nosso desenvolvimento não fique só em Vitória de Santo Antão, Recife, Goiânia, e possa chegar, por exemplo, até Pesqueira, que é a minha terra, até Arco Verde, até Salgueiro, até Custódia. O que concretamente está ao alcance do governo do Estado fazer para mudar essa situação? O Vandeco, você coloca muito bem. Nós temos uma hipertrofia, quer dizer, a cabeça do corpo, que é a metropolitana, onde você tem 70% da economia do Estado, aqui na metropolitana. E houve um processo de certa indução para que houvesse uma desconcentração espacial que chegou, e esse é um mérito que a gente tem que dar ao governador Eduardo Campos, você teve alguns movimentos importantes. Por exemplo, a ida da Fiat para Goiânia foi uma opção feita a partir de uma decisão do governo. A Fiat ia para a Suape também, e houve uma ação do governo para levar, para criar um novo polo lá em Goiânia, mas que ainda é quase que metropolitano, se tivermos amanhã uma visão do que seria a área metropolitana ampliada. Porque Goiânia ficou muito perto. Há alguma coisa que chegou à vitória de Santo Antão, pela localização. Caruaru tem um núcleo de certa expressão também, e nós ficamos por aí. A partir daí há algo muito rarefeito e que precisa de uma atenção do Estado. Evidentemente que isso envolve uma ação em duas dimensões. A infraestrutura, porque sem infraestrutura você não vai atrair investimentos privados. Uma política de incentivo inteligente, em que você efetivamente ofereça mais incentivos. A empresa que se interiorizar mais, e uma combinação de certas plataformas logísticas, que possam também, pela localização, favorecer esse processo. Exemplo, no Sertão Central você tem Salgueiro hoje e Serra Talhada, que podem oferecer a possibilidade de você instalar um novo polo industrial. Porque lá você terá a passagem da Transnordestina, possivelmente um aeroporto regional que vai se instalar, e evidentemente algo associado à própria transposição, etc. Então é possível sim, pela localização, por exemplo, de Salgueiro, que fica num ponto estratégico em relação à passagem para Fortaleza e para a Bahia. Você tem um ponto, do ponto de vista da logística, muito bem situado. E eu imagino também que na Mata Sul, Palmares, pode ser também uma alternativa para um polo, um novo polo industrial. Esse Salgueiro não drena o desenvolvimento de petrolina daquela região, não? Não, não, não. Você já teria uma outra configuração. Agora, evidentemente que precisamos também pensar na coisa da formação do capital humano, a oferta de mão de obra qualificada, mas aí você já tem universidade, campos universitários, que estão chegando em Serra Talhada, em Garanhuns, por que não dizer. Mas é um processo onde o Estado tem que ter uma ação mais firme, uma ação indutora mais firme para desconcentrar. Senador. Lembrando que o Pernambucano do Sertão tem um terço da renda do Pernambucano da área metropolitana. Senador, o Wandeck falou do interior, eu vou falar da cidade. Embora não seja a priori a principal função do governador, esse ano, principalmente, o tema do Cais José Estelita ganhou uma visibilidade, embora a grande mídia tenha demorado muito para perceber, mas acabou tendo que discutir isso. O senhor teve a oportunidade de ser questionado algumas vezes e falou até que o prefeito, a ele faltou coragem de assumir os compromissos com os empresários que haviam comprado aquele terreno. O Ministério Público Estadual e o Ministério Público Federal, que têm ações contra aquele terreno e estão errados, essa é uma pergunta. A outra, o último ato de Eduardo Campos à frente do governo foi ceder o Tacaruna, que já havia sido prometido à indústria cultural local, ceder o Fiat para que faça um centro de tecnologia. O senhor teria feito a mesma coisa? Olha, veja, eu considero que ter um centro de desenvolvimento mundial da Fiat em Pernambuco é um diferencial importante. E a Fiat está lisa, não precisa... Não, não é questão de está lisa. É que uma coisa é você ter fábrica no Brasil, outra coisa é você fazer desenvolvimento de produto no Brasil. O que confere uma outra qualidade é o processo de implantação. Você aí tem que ter os cérebros, você tem que fazer desenvolvimento, você tem áreas de engenharia. Então, ter uma área de desenvolvimento mundial da Fiat em Pernambuco é uma coisa importante. O senhor teria feito a mesma coisa? Se seria em Tacaruna, exatamente, se era absolutamente decisivo que fosse em Tacaruna, eu aí posso discutir. Posso discutir. Agora, sobre o Ocupo Estelita. Lembrando que o senhor demorou para chegar aqui com o trânsito, né? Demorei. Se tivesse aqueles 14 prédios ali com 7 andares de estacionamento... Veja bem, nós temos um problema que eu reconheço muito sério e acho que a cidade é um espaço de convivência antes de qualquer outra coisa. Acho legítimo que se possa fazer todo tipo de questionamento. E acho que um projeto como aquele, pelo impacto que vai produzir, é algo que tem que demandar uma discussão muito ampla e muito exaustiva. Mas o que eu disse e quero repetir é que reconheço absoluta legitimidade no movimento. Acho que deve-se fazer a discussão, ampliar a discussão, mas há um momento em que o poder público tem que arbitrar a questão. O senhor acha que esse momento já passou? Veja, eu acho que há um momento em que a discussão tem que se encerrar. Nós só temos agora três minutos para encerrar o programa e tem duas perguntas aqui do público que eu gostaria de passar. O senhor vai tentar responder rapidinho. O Carlos Alberto, ele fala, sou funcionário terceirizado da saúde. Na minha cidade, lideranças estão dizendo que se o senhor for eleito, todos nós seremos demitidos. É verdade? Responda rapidinho que dá tempo de eu colocar a outra. Eu estou começando a achar que a minha candidatura está sendo percebida como muito forte, porque a disseminação desse terrorismo já a nível de informações de todo tipo, você não pode imaginar como estão fazendo essa coisa. Agora mesmo em relação aos policiais, em relação a... Isso é uma coisa grosseira. Pronto, o Hernando de São Lourenço disse, sou policial militar. Qual é a sua proposta para um plano de cargos e carreiras para a polícia militar? O governo anterior negou essa proposta. Eu quero lhe dizer o seguinte, que é outra área em que se precisa estruturar um plano e redefinir a matriz, inclusive, da própria polícia militar. Há, por exemplo, oficiais capitães que estão há 22 anos no mesmo posto. O que o senhor acha da desmentalização da polícia? Isso não... Eu acho que é uma discussão válida. Acho que essa questão, ela se coloca em relação a uma discussão que existe no mundo. Mas acho que o primeiro desafio que nós temos é da integração das polícias para que se possa prover segurança. Porque o nosso problema hoje é segurança. É, completando essa tua pergunta, o Rodrigo Coutinho, ele fala, qual será a postura do candidato em relação às manifestações populares? O senhor é autor, aliás, ele é autor do projeto que amplia punições para esses crimes. Não, veja bem, eu jamais compactuaria com qualquer coisa que pudesse se traduzir na ideia de criminalizar os movimentos de rua e os movimentos sociais. Atos violentos de depredação, seja do patrimônio público, seja do patrimônio privado, é que devem ser coibidos. Certo. Candidato, a gente tem 30 segundos para o senhor fazer uma amarração, um fechamento. Olha, dizer que eu tive muita satisfação de estar aqui e lamentar que tinham outros temas que eu gostaria que pudéssemos discutir, por exemplo, a questão da saúde, que é uma questão que inquieta muito os pernambucanos, o quadro da saúde em Pernambuco, sobretudo no interior. Mas tínhamos questões ligadas ao meio ambiente, que também, a mobilidade urbana. Com certeza. Que são temas muito presentes. A questão da economia criativa, onde temos a cultura, toda essa força da cultura de Pernambuco, que é... Que independente da posição... Esse amplo repertório cultural de Pernambuco, então, que é um diferencial estratégico que Pernambuco tem, eu gostaria de ter discutido outro, mas acho que vocês nos deram oportunidade que eu valorizei muito de fazer aqui uma conversa muito agradável. Certo, candidato. Independente de onde o senhor esteja, seja como governador, seja como senador, até porque o seu mandato não se encerrou ainda, com certeza a gente terá a oportunidade de conversar sobre esses outros temas que ficaram descobertos nesse nosso tempo, que é curto e, ao mesmo tempo, é longo e, ao mesmo tempo, é curto. Então, a gente agradece a sua participação, a participação de vocês também. O Opinião Pernambuco de hoje fica por aqui. E amanhã, na série de entrevistas com os candidatos ao governo do Estado, teremos a participação de Zé Gomes, do PSOL. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.